Segundo os dados divulgados pelo setor de epidemiologia aqui do município de Rolim de Moura, 96% da população total do município já está vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. No total, segundo a Semusa, já foram aplicadas 53.709 doses de vacina contra a Covid-19 em Rolim de Moura até esta última quarta-feira, entre primeira e segunda doses e a vacina de dose única. Levando em conta a população total do município, estimada em aproximadamente 55 mil habitantes pelo IBGE. O número de vacinas representa 96,34% da população. Por outro lado, 24% da população do município já está imunizada com as duas doses da vacina ou com a dose única. Conforme os dados, mais de 53 mil doses aplicadas. 40.005 pessoas receberam a primeira dose, no total de 71,76%. 13.704 pessoas receberam a segunda dose ou dose única, representando 24,58% da população total. A Semusa ainda reforça o pedido para que a população que já tomou a primeira dose contra a Covid-19 para que procure as unidades básicas de saúde para aplicação da segunda dose. Apenas após a aplicação das duas doses é que ocorre uma proteção total e mais eficaz contra a Covid-19. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.